Conversa com o meu povo Tradições litúrgicas na Igreja Católica Caríssimo irmão, caríssima irmã Quando nós participamos da Santa Missa Nós temos um texto muito importante que é o chamado Missal Romano Que é usado para o rito latino, quer dizer, a maior parte das igrejas no ocidente cristão Então, por exemplo, eu faço parte da comissão de tradução do Missal Romano Foi feita uma nova edição do Missal em latim E cada país deve fazer a sua tradução E nós concluímos, a comissão concluiu no ano passado A tradução do Missal Romano Agora estamos fazendo as últimas revisões E depois mandar para Roma para a devida aprovação E posterior publicação Mas nós temos outras tradições litúrgicas Quando celebramos o Congresso Eucarístico Nacional em Belém Tantas pessoas puderam participar Porque na Igreja da Trindade Nós separamos ali como local Para a celebração da Santa Missa Em outros ritos igualmente católicos Então você vai, por exemplo, fazer uma viagem E encontra uma igreja católica no Oriente, por exemplo E você vai verificar que ali a celebração da Missa Segue um ritmo diferente Sendo que o essencial permanece Mas isso corresponde a uma coisa muito linda, muito bonita É que as diversas marcas culturais As línguas, as músicas Os gestos Foram influenciando pouco a pouco a vida litúrgica da Igreja Nós hoje temos, e isto foi salientado No documento final do Sino do Parapan-Amazônia Nós temos hoje 23 ritos presentes na Igreja Católica Tanto do Ocidente quanto do Oriente E são ritos, formas de celebrar a Santa Missa Nos quais se mantém o essencial Mas há manifestações diferentes Na ocasião do Sínodo dos Bispos Chegou uma solicitação, proposta, sugestão Não sei como chamar De que seria muito interessante Que viesse a acontecer um rito Mais adaptado para a região amazônica É claro que isto aqui é passível de muitas análises De muitas avaliações Até porque Você pega os nove países que compõem a Amazônia Será que é uma Amazônia só? Não São muitas Amazônias São tradições diferentes Costumes, culturas Jeito das pessoas viverem Jeito das pessoas rezarem e se expressarem Atualmente nós já temos Uma grande possibilidade de adaptação Adaptação litúrgica Que ocorre segundo os ambientes Segundo a cultura Você não vai ter no Brasil inteirinho Os mesmos cantos numa missa de domingo Pense o tempo que nós estamos vivendo Que é o tempo do advento Que variedade de cantos E todos eles muito bonitos Como as pessoas participam da Eucaristia Através dos cantos Você vai encontrar Num ambiente em que se faz uma procissão Durante a apresentação das ofertas O ofertório da missa Levando várias coisas Expressando o agradecimento a Deus Ou você pode ter uma celebração Em que não se faça essa procissão Você pode ter a forma De usar as vestes litúrgicas De acordo com os diversos ambientes e locais Por exemplo Nesse último final de semana Eu tive várias celebrações Ali na comunidade de sementes do verbo Eram como celebrações de votos E de consagração virginal, etc Então, no domingo Eu usei o paramento dourado O dourado substitui as outras cores Ainda que fosse já O primeiro domingo do advento Mas fiz de manhã as crismas Na catedral, no domingo Com o paramento roxo Que era o próprio do domingo E daí por diante Nós temos uma grande variedade Possibilidade de adaptações Na celebração litúrgica E é bom que nós estejamos Atentos a isso Agora Essas várias tradições litúrgicas Por exemplo Como nós falamos Temos o rito latino O rito romano Mas temos também no ocidente O rito ambrosiano Ou certas ordens religiosas E daí por diante O rito bracarense em Portugal Para o oriente O rito bizantino Alexandrino O copta O rito ciríaco O rito armênio O rito maronita O rito caldeu O concílio Declarou Que a Santa Mãe Igreja Considera iguais Em direito e dignidade Todos os ritos Legitimamente reconhecidos Quer no futuro Que se mantenham Promovidos Por todos os meios E sejam valorizados A celebração da liturgia Deve pois corresponder Ao gênio E a cultura Dos diferentes povos Para que o mistério De Cristo Seja dado a conhecer A todos Para que obedeçam A fé Como ensina São Paulo Na carta aos romanos Capítulo 16 E aí Ele tem que ser anunciado Celebrado E vivido Em todas as culturas De modo que Essas não sejam Abolidas Mas resgatadas E plenamente Realizadas por ele É com a cultura E pela cultura Humana própria Assumida E transfigurada Por Cristo Que a multidão Dos filhos de Deus Tem acesso ao Pai Para glorificá-lo Num único Espírito Na liturgia Também nos sacramentos Existe uma parte Imutável Por ser de instituição divina E a igreja É guardiã Dessas partes Mas existe também As partes Possíveis de mudança Que a igreja Tem o poder E até o dever De adaptar As culturas Dos povos Que são evangelizados Segundo os vários Ambientes A diversidade litúrgica Pode ser fonte De enriquecimento Mas também Pode em alguns ambientes E até no nosso tempo Provocar tensões Em compreensões Recíprocas E até cismas Então Nós encontramos Pessoas que acham Que a missa Necessariamente Tinha que ser Em latim Vamos com calma Até porque lá Pelo século IV Hipólito de Roma E ele achava Que a missa Não podia ser celebrada Em latim Que era a língua Do povo da época Que só podia rezar Em grego Então ele brigou Com o Papa Tendo brigado Com o Papa Ele se fez Ordenar Bispo E Criou Uma oração Eucarística Cujo reflexo Está na segunda Oração Eucarística Que nós temos hoje E começou a ser Uma espécie de Antipapa Foi o primeiro Antipapa Depois de um tempo Ele se arrependeu Se converteu E ele e o Papa Foram Mandados Para o exílio E foram martirizados Juntos Hoje Santo Hipólito É celebrado Como santo É impressionante Isso aqui E aí Por que? Ele queria fazer Uma coisa Brigando por causa Da língua Durante muito tempo Se celebrava A missa Em latim Mas depois Foi recuperada A linguagem Da missa De cada povo Então Se a missa É celebrada Em latim Ou a missa É celebrada Em português Ou em outra língua Não muda A natureza Da celebração Da missa Então São coisas Que podem ser Adaptadas E valorizadas Agora A gente precisa Estar atento A isso Para não fazer Conservadorismo Nem fazer Relaxamento Senão Nós estragamos A natureza Da própria Liturgia Nossa Arquidiocese Tem procurado O equilíbrio Na participação Litúrgica Eu penso Que Todos que participam Das grandes Celebrações Da arquidiocese Percebem O quanto A gente Tem o cuidado Cuidado Para manter A tradição Viva Da igreja Cuidado Para manter As necessárias E possíveis Adaptações A tudo aquilo Que acontece Em nosso Ambiente E assim Que nós queremos Crescer E valorizar As manifestações Litúrgicas Que ocorrem Em nossa igreja Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Durante esse tempo Do advento Nós temos Alguns eventos Importantes Que dizem Respeito A nossa Partilha Estamos Envolvidos No projeto Chamado Belém Casa Do Pão Tantas pessoas Têm necessidades De cestas Básicas De alimentos Tantas pessoas Procuram As ajudas Neste período As paróquias São chamadas A fazer a lista Das pessoas A serem assistidas As paróquias Devem Trabalhar Para que Efetivamente Essas pessoas Tenham ajuda Ao mesmo tempo A caritas Arquidiocesana Está procurando Fazer o que Uma paróquia Recebe uma quantidade Maior de alimentos Vai ajudar A outra Que recebe Quantidade menor Tem supermercados Que nos ajudam Então a caritas Faz essa Distribuição E é muito importante Que todos nós Aí nas nossas paróquias Ajudemos Para a composição Dessas cestas Básicas Que serão Destinadas Às pessoas Necessitadas Participe disso Segunda coisa É que no terceiro Domingo do Advento No Brasil inteirinho Todas as paróquias No sábado E domingo 14 e 15 de dezembro Acontece a chamada Coleta para a evangelização O desejo é que Nós trabalhemos Pouco a pouco No Brasil Para termos O suficiente Para manter As várias estruturas Pastorais Através Dessas coletas Na quaresma Campanha Da fraternidade Para a caridade Para as finalidades Sociais E no Advento Para a manutenção Das atividades Pastorais Da igreja Caríssimo irmão Caríssima irmã Vamos às perguntas Que as pessoas Nos mandaram Neide Barcelos De Belém Pergunta Vejo falar Santa Maria Santa Maria de Belém Santa Maria de Belém Padroeira da Arquidiocese Padroeira da Cidade de Belém A catedral É dedicada Nossa Senhora Da Graça Nossa Senhora De Nazaré Santa Maria De Belém Nossa Senhora Da Graça Trata-se da mesma E única pessoa A Virgem Maria Então Precisamos estar Atentos a isso Porque trata-se Da Virgem Maria A expressão Rainha da Amazônia É atribuída Nossa Senhora No seu título De Nossa Senhora De Nazaré Cleide Farah Sou devota De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro E quando estou Na novena Assisto pela TV Nazaré Minha pergunta É se a igreja Do Perpétuo Socorro É também santuário E se não O que falta Para se transformar Quais são os critérios Não é santuário Ainda que Por tradição Por costume As pessoas chamem Igreja de Perpétuo Socorro De santuário Também a igreja de Fátima De santuário Mas só temos Um santuário Arquidiocesano Que é o santuário De devoção mariana Que é A Basílica Santuário De Nossa Senhora De Nazaré Que se realiza Ou que acontece Ou está sediada Na paróquia De Nossa Senhora De Nazaré Do Desterro Perpétuo Socorro Ainda que tenha O costume De chamar Como santuário Não é um santuário Arquidiocesano Pode ser no futuro Isso de vez em quando A gente conversa Um pouco com os padres Redentoristas Pode acontecer Que chegamos A fazer isso Mas ali tem Uma série de compromissos Por exemplo O atendimento Contínuo de confissões A presença As várias celebrações Da Santa Missa Que devem acontecer Então Isso é com o tempo Que pode vir a acontecer Então Alberto Juscelia Campos De Belém Os católicos Das ilhas Em Belém São assistidos Por qual paróquia Existe um trabalho Efetivo de Nossa Igreja Para essa população É claro Nós temos Vamos dizer assim As paróquias do Mosqueiro São paróquias insulares Ainda que Mosqueiro Seja uma grande ilha Com 40% do território Do município de Belém E ali Esteja ligado Com ponte Etc A gente às vezes Nem pensa que é ilha Mas ali São ilhas São A ilha de Mosqueiro E dentro dela Outras ilhas Nós temos Uma outra paróquia Insular A paróquia de Nossa Senhora Da Conceição Do Oteiro Que envolve Algumas ilhas Nós temos A paróquia De São Francisco Das Ilhas Então O paróquia O Padre José Ildo A sede da paróquia Em Cotijuba E que atinge Uma parte Das ilhas Nós temos A área Do Baixo Acará Que como território Pertence A diocese de Abaitetuba Mas que é assistida Por nós Sacerdotes Diáconos Religiosos Leigos Que atingem Essas Cerca de 15 E comunidades Que estão ali Na região Do Baixo Acará Temos assistência Regular Nos festejos Na formação Na catequese Na juventude Na liturgia Para todas Essas ilhas Somando Nós temos hoje Na arquidiocese 42 ilhas Mais essas ilhas Que estão na região Do Baixo Acará Que estão Sob o cuidado Da nossa arquidiocese Pela proximidade É claro Que tem assistência Até agora Dom Irineu Era o bispo Que encarregado Das ilhas Ia continuamente Lá No período Agora Que só temos Um auxiliar Que é do Antônio Eu começarei A dar uma assistência Especial Também A estas ilhas Andréia Sampaio De Belém Pergunta O senhor pode Explicar sobre o advento Que quer dizer Como nos preparar Para este momento Porque a imagem De Maria É mostrada Grávida E qual o significado Das cores E coroas Muito bem Juscelia Tempo do advento A palavra advento Quer dizer Chegada Vinda Durante o advento Nós pensamos Jesus virá No final dos tempos Pense no domingo Que acabamos de celebrar Falava da volta De Jesus Jesus vem Segunda e terceira Semana Do advento Coloca exatamente Essa presença Essa chegada De Jesus na fé E a última semana Do advento Jesus veio É a preparação Para as celebrações Natalinas Então o advento É o tempo Da esperança É o tempo Da devoção Especialmente A Nossa Senhora Tanto que Nós temos uma paróquia Chamada Nossa Senhora do Ó Onde tem A imagem Mostrando Nossa Senhora Grávida Porque Na semana Que precede o Natal Nós temos Essas aclamações Da liturgia E a Igreja Costumou dizer É Nossa Senhora Que dizia Ó Emanuel Ó Chave da Casa de Davi Ó Altíssimo E daí por diante Então É Nossa Senhora Grávida Aguardando o nascimento Do seu filho Jesus As cores Nós temos a cor roxa No primeiro Segundo E quarto domingos Do advento E no terceiro domingo Se usa a cor de rosa Como expressão Da alegria Da chegada Do nascimento Do Salvador Cristina Macedo De Belém Quais os passos Para se tornar Um sacerdote Que bom Que você faz Essa pergunta Exatamente Dentro desse Ambiente Das várias Ordenações Sacerdotais Sábado Tivemos A primeira Das seis Ordenações De Padres Juncesanos Padre Paulo Vitor Foi ordenado Lá no Júlio A Cefé No próximo Sábado O Diácono Danilo Vai ser ordenado Padre Vai ser na Catedral E no domingo Na igreja de Fátima Às nove horas A ordenação Sacerdotal Do Diácono Paulo Filipe Então são várias Celebrações Bonitas Então Um jovem Sente o chamado De Deus Deve procurar O serviço De animação Vocacional Da nossa Arquidiocese Se você Jovem Quer Começar A fazer um Acompanhamento Converse Com o seu Parco E o parco Vai dar O devido Encaminhamento E aí Começa a participar Dos encontros Até chegar Aos encontros Chamados Específicos Que nós temos Os encontros Os próprios Já para a entrada No seminário E aí depois Nós vamos chegar A entrada No seminário Menor Ou depois No seminário Propedeutico E continuar A caminhada Em vista Do sacerdócio Caríssimo irmão Caríssima irmã Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém